Rapazes do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Israel, novamente, volta a ser atacado pelo grupo terrorista Hamas, e nós já queremos aqui, de cara, já colocar a nossa posição. Nós, sim, acreditamos que o Hamas é um grupo terrorista, sim. Ele é financiado, sim, por muitos outros países, por muito mais o fator político, ideológico, do que qualquer outro grupo que nós já vimos na história. Nós queremos aqui prestar nossas condolências aos nossos irmãos lá de Israel, aos nossos irmãos que, nesse momento, e naquele momento que aconteceu no ano passado, sofreram demais por aquele ataque terrorista. Nós queremos dizer que nós não compactuamos também com o nosso governo brasileiro, não é isso, Hilber? Nossa posição aqui é de oração, intercessão e também de apoio aos nossos irmãos de Jerusalém, não é isso, Hilber? Seja muito bem-vindo. Exato, perfeito. Então, como o Max falou, a gente não compactua. Israel é um grupo terrorista. O Israel oprime o povo palestino, porque tem uma narrativa acontecendo, falando que o Israel está oprimindo a Palestina, mas quem oprime a Palestina é o Hamas, que é um grupo terrorista. O que eles têm feito? Eles têm colocado as suas bases em escolas e hospitais, em locais públicos e locais de ordem pública, para quando ocorrer um ataque israelense contra essas bases do Hamas, vai ser em escolas e hospitais. Mas não porque está tendo um genocídio de Israel em Gaza, mas é porque o Hamas coloca as suas armas em escolas e hospitais. E Israel tenta notificar, tenta pedir para que o povo saia daquela localidade antes de fazer algum tipo de intervenção militar, e o próprio Hamas não deixa com que a população saia de lá, para quando ocorrer ali a intervenção militar de Israel, a população acabar sofrendo os efeitos colaterais. Muito bem. Nós já fizemos alguns estudos aqui sobre a Jerusalém terrestre, nós já fizemos alguns estudos sobre a Jerusalém celeste, se você quiser, você pode procurar aí Nova Jerusalém, Papo com Deus no YouTube, ou nas nossas playlists aqui. Nós já fizemos um estudo sobre o Israel de Deus. Ontem, Uber, nós estávamos conversando, que nós vimos aqui um grande estudo ali, de um grande homem, no que ele coloca Israel terrena como parte das promessas daquilo que Deus vai fazer. Nós acreditamos que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele consumou todas as obras, ele consumou as bênçãos sobre a igreja, ele consumou, na verdade, a obra da salvação, ela já foi concretizada na cruz do Calvário. O que nós entendemos, então, é que Israel, de Deus, é o povo judeus e gentios no mesmo corpo. Nós não fazemos essa dicotomia de povos, né, Uber? Já fizemos diversos estudos aqui, e eu queria pontuar algumas coisas, Uber, porque as pessoas pensam desse jeito e eu quero passar pra você. Primeiro, Ezequiel 37, lá do 15 ao 19, eu vou tentar traduzir aqui. Deus fala ali, né, pro profeta pegar duas madeiras e unir novamente na sua mão, uma escrever Judá e a outra escrever o Reino do Norte e o Reino do Sul e juntar as duas varas na sua mão e falar novamente, como você juntou essas varas na sua mão, né, eu vou juntar novamente tanto Judá quanto Efraim, né, as dez tribos lá. Então, ele vai juntar as duas casas de Israel, que é o tabernáculo caído de... tabernáculo caído de Davi. E nós vemos que essa profecia se cumpre na cruz do Calvário. Assim como o profeta segurou as duas varas, Jesus Cristo, ele era o profeta de Deus, ele era o Messias, né, o Cristo enviado. E ele ali na cruz do Calvário, ele tinha as duas varas praticamente sendo unidas, judeus e gentios no corpo de Cristo. Existem diversos outros versos, em Zacaria, fala novamente, eu vos congregarei de todos os povos, na tua mesma terra, vos trarei novamente de todas as nações, etc. Nós não cremos que essa profecia seja física, seja de uma etnia, porque a gente vai se basear em diversos versos bíblicos, como Gálatas, por exemplo, 3, 27, que fala porquanto todos fossem batizados em Cristo, e de Cristo vocês já revestiram. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo, Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro de segunda promessa. Ele está conectando as promessas que Deus fez a Abraão a um povo só, a uma, não é uma etnia agora, né, Hilber, mas é um povo espiritual. Por conta disso, nós não entendemos que Deus vai julgar Israel. Eu vi ontem, um irmão falou que dois terços vão morrer, porque ele pegou aquele verso de Malaquias, vos passarei novamente pelo fogo, e vos purificarei como se purifica prato, como se purifica o ouro, e somente dois terços de vocês perecerão, e somente um terço vai passar pelo fogo. Ô, Hilber, parece que dessa forma a gente vai criar novamente um genocídio do povo judeu, uma coisa que é absurda, é intolerável. O povo judeu já sofreu ali com Hitler, e agora nós temos aí alguns profetas colocando, e nós respeitamos a visão, tá? Nós já queremos deixar bem claro aqui, se você tem essa exegese, que Deus vai tratar novamente com o povo, os povos, os judeus novamente, separado da igreja, faz essa dicotomia, dicotomia são dois povos, né? Faz essa dicotomia, essa separação, a gente respeita sua linha de teologia, mas nós não conseguimos enxergar isso. Hilber, o que você acredita desse julgamento, como eu te coloquei agora, desses irmãos que estão enxergando, essa separação de Israel e da igreja, dos judeus e da igreja? Então, perfeito, né? Então, aí a gente tem dois pontos para se falar, e um desse primeiro ponto é da parte gentílica, que o que seria? A gente tem que entender que o Hamas é um grupo terrorista, é um grupo que tem que ser extinto, mas o Hamas não é 100% da população palestina, é só um grupo. Ou seja, a população palestina também sofre na mão desse grupo terrorista. Então, a gente tem que saber separar Hamas da população do povo palestino. E esse povo palestino, ele, quando crê em Cristo, ele é gentil, ele não entraria no corpo sendo judeu. Em contrapartida, nós temos os judeus, como Paulo, Pedro, e, posteriormente, todos os judeus étnicos que se convertem. Essa é a outra varinha que o Max falou. E Cristo fez o quê? Ele juntou essas duas varinhas, no qual agora você tem só um povo espiritual. Então, você não faz mais parte de um povo étnico para ser povo de Deus. Você é povo de Deus pela fé no Messias. Tanto você sendo um palestino que crê, como você sendo um judeu que crê, ou você sendo um europeu brasileiro que crê. Agora, a etnia não é mais o aspecto fundamental, o principal para ser o povo de Deus, mas sim a fé em Cristo. Então, a partir daí, nós vamos ter só um povo. E a segunda coisa é justamente o que o Max falou de você colocar um grupo étnico dentro da sua exegese que vai sofrer algum tipo de extermínio para falar que aquilo seria o cumprimento de uma profecia. Isso é muito perigoso porque... Mas, naquela ideologia alemã do século XX, eles utilizaram versos bíblicos contra a etnia judaica para fomentar essa destruição do povo. Então, a gente tem que tomar cuidado porque talvez essa interpretação de aniquilar uma etnia falando que isso é parte de uma profecia bíblica pode gerar consequências avassaladoras no futuro como ocorreu ali no contexto da Segunda Guerra. Muito bem. Irmãos, nós estamos colocando a nossa visão porque nós somos um canal e nós fazemos estudos aqui, ok? Se você pegar as nossas playlists ou ir lá no nosso Instituto Bíblico Discipular, eu até coloquei aqui, Teologia Bíblica Gratuito. Se você ir lá no nosso IBD, teologia.com.br, você vai fazer os nossos estudos, você vai entender do que nós estamos falando e nós não estamos aqui vendendo nada não, tá? Você vai fazer isso gratuito lá pelo nosso site. Olha só, quero compartilhar com vocês. Lê pra gente aquele trecho que você separou, ele está em... Deixa eu ver aqui, Efésios 4, 5. Você deixou ele separadinho que eu quero que os irmãos contextualizem isso. Tá, peraí, deixei sim. Ah, tá, achei sim. Só que, na verdade, Colossenses. Colossenses 3, 10, né? Que vai falar assim, e voos vesti-se do novo que se renovam para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longa-animidade. Ou seja, só tem um povo, né? A gente viu ali que não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita. É isso. E o que eu quero compartilhar com vocês é aqui, irmãos, olha só. No templo ali de Herodes, nós tínhamos aqui um muro que separava. Esse aqui era o pátio dos gentios, lá de fora. E aqui dentro, nesse muro, só podia entrar os judeus. Os judeus tinham acesso ao templo e os gentios ficavam no pátio, ó, pátio do lá de fora e pátio do lá de fora. Eles faziam os rituais de purificação, só que entrava aqui e os judeus ficavam aqui fora. Inclusive, aqui fora, eles trocavam dinheiro, que foi onde você vê que Jesus briga com os cambistas. E aqui, eles conseguiam aqui comprar sua pomba, ou sua rolinha pra vir fazer o sacrifício. Eles nem traziam, eles trocavam ali, faziam negociações, né? Mas vamos puxar mais um pra você ver? Então, esse aqui é o muro de separação que Paulo vai falar. O muro que separava não separa mais, tá? Então, o que ele tá dizendo? Que esse muro aqui, que era físico, que no tempo de Paulo ainda existia, Paulo tá dizendo, ó, aquele muro lá, entre judeus e gentios, não separa mais. Max, de onde você tá tirando isso? Ele falou, porquanto ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, tendo derribada a parede de separação que estava no meio. E aí, na inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança pra que nós criássemos em si mesmo um novo homem trazendo a paz. Então, ele tá colocando ali em Efésios 2,14, ele tá fazendo menção desse muro que chamava-se Soreg. O muro que se separava chamava-se Soreg, que era separação. Então, Paulo tá falando aos Efésios, ó, aquele muro lá não separa mais. Uma vez que ele veio, ele aboliu na sua carne toda a divisão. Então, não existe mais divisão. E vindo, evangelizou para vós outros que estavam longe, que eram os gentios, e paz também para os que estavam perto, ó. Porque o muro aqui, o muro aqui de dentro, deixa eu puxar aqui de novo, o muro aqui de dentro era dos judeus, e o muro aqui de fora que estava longe era dos gentios. Então, Paulo fala também das dez tribos que estavam longe, afastada, e os judeus que estavam dentro. e ali todos quando iam servir no tempo, tanto os gentios que estavam longe, separados pelo muro, e os que estavam dentro dos muros ali, próximo do tempo, próximo do santo e do santíssimo, ele fala que Jesus Cristo unificou novamente. Então, vocês já não são estrangeiros, nem peregrinos, mas com o cidadão dos santos são família de Deus, Efésios 2,19. E aí ele vai dizer, olha só, então, Max, peraí, você tá falando que o Israel de Deus é judeus e gentios no corpo de Cristo? Sim, edificado sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, olha o que ele vai dizer, todo o edifício cresce pra santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificada a habitação de Deus. O que ele tá dizendo? O edifício que tá sendo construído, a morada de Deus, a habitação, tá sendo edificado através de vocês mesmos. Segundo a de Pedro 2,4, o Huber, ele vai falar, vós sois pedras vivas sendo edificado casa espiritual, tabernáculo espiritual na habitação de nosso Deus e Pai. Então assim, o que a gente entende que judeus e gentios hoje no corpo de Cristo, ele faz parte do Israel espiritual. Então quando você vê uma profecia de restauração da Israel terrena, acredite, irmãos, que judeus e gentios fazem parte do Israel de Deus. Acredite que não é sobre a Jerusalém que é de baixo. Não é ela que vai se restaurar, não é lá que nós vamos adorar todos os, subir pra adorar todos os anos. Deus tá dizendo exatamente de uma adoração que é espiritual, de um povo que é espiritual. Hilber, você quer concretizar melhor isso que eu acabei de colocar aqui? Então, o que parece, quando a gente lê esses versos, que quando fala de uma restauração de Israel, não me parece ser uma restauração política mundana da forma do modelo que a gente conhece, como a gente conhece de nação. Mas parece ser uma restauração espiritual e essa restauração é feita através de Cristo, que cumpriu aquilo que Israel não conseguiu cumprir, no Antigo Testamento. Então, você vai ver que Israel fala no deserto, Cristo é tentado 40 dias no deserto. Você percebe que o que Israel não consegue cumprir, Cristo cumpre sendo representante de Israel e, a partir daí, nós temos o quê? Essa restauração desse Israel que é feito através de Cristo, não agora com um viés político, como a gente conhece, o geopolítico, como alguns preferem, mas sim dos moldes de Cristo. Então, essa restauração já começou. E ela começou quando? No fim dos tempos. Só que aí, Max, a pergunta é, quando começa o fim dos tempos, segundo a Bíblia? É no futuro? Não. O fim dos tempos já começou na ascensão de Cristo, lá em Atos, que ele vai falar. que o Pedro vai ressignificar ou vai mostrar o cumprimento da BBC de Israel, os últimos dias acontecendo ali, que vai ser até a sua volta. Então, essa restauração está acontecendo porque aconteceu em Cristo, não necessariamente ela tem que acontecer num viés político como a gente conhece da forma secular. Muito bem. E, veja só, irmãos, o que eu queria falar para vocês. Então, eu te mostrei ali porque algumas pessoas acreditam que o Israel e a Jerusalém terrestre serão restaurados novamente. O Talmud diz o seguinte, no futuro, Deus restaurará Israel, a sua terra natal e reconstruirá o templo em Jerusalém. Então, os judeus, mesmo que os messiânicos, eles acreditam porque também no Talmud testifica isso. E a Midrash também vai dizer o seguinte, a redenção de Israel será um tempo de grande alegria e paz para todo o mundo. Então, você pega ali as profecias de Zacarias, você vai pegar a profecia de Amoz, Malaquias, essa profecia que eu mostrei para vocês de Ezequiel, então as pessoas vão conectar mesmo a um templo terrestre. Agora, prestem atenção, irmãos, eu quero discutir isso com vocês rapidinho para a gente encerrar esse vídeo. Pensa só, o povo pecou contra o Senhor, Deus então trouxe para eles o cativeiro babilônico, o povo se arrependeu, então Deus foi lá e restaurou novamente o templo e a morada deles, a Jerusalém terrestre. O povo peca contra Deus, eles vão para o cativeiro assírio, o povo se arrepende então, Deus traz eles novamente. todas as vezes que a gente vê esse pecado, o templo ser destruído e construído, destruído e construído, a gente percebe o quê? Que todas as vezes que o povo se arrependeu, Deus deu novamente para eles a cidade e Deus deu novamente para eles o templo, ok? Agora, olha só, o filho do homem vem sobre a terra, Jesus Cristo, o povo mata ele, crucifica, julga ele, aí você acredita, e o povo não se arrependeu, você acredita mesmo que Deus restaurou e restituiu aquela Jerusalém que está no Oriente Médio? É o que Paulo fala em Galatas 4, ele vai fazer a alegoria que a Jerusalém que está lá, ela só pode gerar filhos para servidão, para escravidão, mas a Jerusalém que é do alto, essa é a nossa mãe, essa é a nossa pátria. Então, Paulo já faz uma associação para a nova Jerusalém, aquela que desce do céu em Apocalipse 21, 9, ou é 21, 6, agora não me fale de cabeça. Então, dá uma olhada nisso, irmãos, as profecias são para aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, Israel de Deus não é algo que seja terreno ainda, ok? Israel de Deus é a plenitude do seu povo no seu espírito. A Jerusalém que desce do alto é a cidade que Deus está edificando através das nossas vidas, onde ele vai habitar na eternidade. Por isso que nós falamos aqui no Papo com Deus, que nós queremos edificar a sua vida, por isso que a gente oferece curso gratuito. Para quê? Até coloquei aqui, ibdteologia.com.br gratuitamente, ok? Porque, uma vez que eu edifico a sua vida, eu edifico uma morada para o pai. Uma vez que eu edifico a sua vida, eu e o Wilber, nós preparamos uma noiva para o filho. Preparando uma noiva para o filho e uma morada para o pai. Irmãos, olha só, nós queremos dizer que o povo judeu é carecedor e é merecedor das nossas orações, da nossa intercessão, da nossa misericórdia, ok? Então, nós devemos orar, interceder pelos nossos irmãos nesse momento. Nós percebemos que, através dessa matéria que a gente viu, não houve ainda nenhum tipo de ferido, nenhum dano para Israel. Óbvio, não teve nenhum tipo de baixa, mas eu quero pedir, continue orando pelo povo judeu. Continue orando também pela conversão, né? Para Deus guardar os nossos irmãos, mas também para a conversão do povo judeu. Eles merecem e eles são carecedores da misericórdia e da glória de Deus. Amém? Não fazemos dicotomia de povos, acreditamos que judeus gentios no corpo de Cristo formam um só povo. Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém na sua entrada triunfal, ele diz assim, ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te perseguem. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. A Bíblia fala que Jesus chora e ele fala o quê? Agora, eu digo, eu profetizo que a sua terra ficará desolada. Então, sobre aquele local, irmãos, não tem uma benção nesse momento, tem um momento de julgo. Jerusalém terrestre, no nosso ponto de vista, ela está sob júdice. Então, nós devemos orar e interceder para eles, para que eles se arrependam, para que eles façam parte da Israel, que é espiritual, judeus gentios no corpo de Cristo. Amém? Espero de verdade que esse vídeo te abençoe e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.